Eu brinco sempre que o Brasil, se eu fosse um extraterrestre e chegasse na Terra, e eu fosse obrigado a investir no país, eu investirei no Brasil. Eu também acho. O Brasil tem muita burocracia, a gente sabe que a vida aqui não é das mais fáceis, mas como empreendedor você quer entrar num lugar onde falta tudo. E onde falta tudo, tem oportunidade para tudo. Pode falar aqui mil coisas, mas eu também não sei de tudo. Eu conheço bem o sistema financeiro, mas eu diria que como um todo no Brasil falta tudo. Falta supermercado, falta hospital, falta faculdade, falta tecnologia, falta fibra ótica, falta infraestrutura, então o que precisa é a gente com coragem, que acredite no Brasil, faça a coisa certa, que não busque atalho, é isso. Mas se eu tivesse que começar nesse momento agora, eu faria tudo de novo. E aí, Storm, vocês que conversaram com o Guilherme Benchmol, para quem não sabe, é o CEO da XP Inc. E a XP que fez seu IPO, foi um ano de IPO da XP, um evento espetacular, vocês que tiveram presente lá na abertura do capital da XP, na Bolsa da Nasdaq. O que vocês acham dessa fala do Benchmol para empreender no Brasil, onde estão as oportunidades? Eu acho que o Benchmol foi muito feliz nessa colocação dele, tá? Eu volto e meio, eu vejo muitas pessoas jovens querendo sair do Brasil e indo para países que já estão maduros, ou até mesmo velhos, tá? Então tem muita gente que sonha, ah, eu quero ir para a Europa. Cara, a Europa está pronta, a Europa está construída, a Europa já tem tudo ali, e lá tu vai ser um estrangeiro em um país que não te quer ali e que não vai ter oportunidades para te estar produzindo coisas novas. Se a gente for muito objetivo nisso, qual foi a última empresa bilionária que a Europa produziu nos últimos dez anos? Nenhuma. Ela produziu nenhuma empresa bilionária nos últimos dez anos. E nos Estados Unidos? Dezenas. E no Brasil? Também dezenas. Então, não existe mais muita mobilidade social em países maduros. A mobilidade social existe em países que têm oportunidades. E o Brasil tem mobilidade social, sim. É um país que tem uma enorme mobilidade social. Lógico que tem um monte de problemas burocráticos, logo tem um monte de inseguranças jurídicas, lógico que tem um monte de inseguranças até mesmo físicas, mas, na minha opinião, lugar melhor para botar dinheiro para poder realmente transformar um um real em dez, vinte, trinta, quarenta reais, é Brasil. Essa é a minha visão. Eu continuo suportando essa ideia, sim, sem dúvida alguma. Basicamente, uma regra que funciona no mercado, que é inquebrável, é o retorno é compatível com o risco. então o nível de risco no Brasil usualmente é maior, porque o nível de incerteza é maior em todos os aspectos, então o retorno vai ser maior. Mas tem um aspecto que eu acho até mais interessante nessa colocação do Benchmol, com quem eu tive oportunidade de conviver e conversar muito, é que ele sempre, uma das coisas que me marcou nas conversas com ele, na postura dele, é o otimismo. Ele sempre foi um cara extremamente otimista, por mais desafiadora que fosse a situação. E eu acho que essa é uma postura também que eu sempre observei em todas as pessoas que produziram esse tipo de resultado, que saíram do zero e ficaram multimilionárias e criaram grandes coisas, uma postura muito positiva em relação à vida, em relação aos negócios, em relação aos dobramentos das coisas que vão ser feitas, e mesmo em situações em que as coisas deram errado, eu sempre vi ele, agora a gente aprendeu um monte com isso, vai ser mais fácil para com essas, com esses aprendizados, tentar novamente e acertar esse negócio. Então, eu acho que esse é um traço comum aí de quem produz muita riqueza, é um otimismo, assim, quase patológico, uma percepção positiva em relação a todos os aspectos. Então, acho que esse é um aspecto importante para qualquer empreendedor, porque a gente fala que, por isso que eu acho que está tão ligado, bolsa com empreendedorismo, a bolsa é o resultado final, digamos assim, até o inicial em alguns países como os Estados Unidos, de um processo de empreender, de criar valor, de pegar um problema que existe na sociedade e solucionar melhor esse problema e entregar mais valor para a sociedade e criar riqueza, enfim, bem-estar para todo mundo. Então, é sempre muito bom a conversa com o Benchimol e ele sempre nos ensina bastante nesse sentido. Até a produção separou aqui alguns comentários do pessoal sobre esse almoço grátis. Olha, aqui o da Luciana, escutar o Leandro Ruschel aumenta o QI da gente. Olha, está aqui, Leandro. O que mais, produção? Essa entrevista foi um verdadeiro serviço público de informação. Boa. É, eu acho justamente isso, né, quando tu tens, quando tu tem a possibilidade de compartilhar uma visão tão inteligente, estrategicamente falando e tão empreendedora quanto a do Benchimol para as pessoas e mesmo as opiniões do Leandro e do Urich complementando isso, a gente, sem dúvida alguma, acaba fazendo algum tipo de serviço público porque, cara, ouvir pessoas como ele, sem dúvida alguma, trazem excelentes ideias sempre, sem dúvida, sem dúvida agrega muito conhecimento. É, eu acho que um aspecto que as pessoas têm que entender é o seguinte, né, pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Se você quiser alcançar resultados diferentes, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então, via de regra, quando a gente teve, né, Stormer, Urich, a felicidade de ter contato com milhares e milhares de pessoas por conta dessa atividade que a gente desenvolve, especialmente no começo quando a gente fazia só cursos presenciais porque naquela época nem tinha tecnologia para fazer essas palestras online, né, inclusive nós somos, acho que no mercado financeiro a primeira empresa a fazer esses eventos online. Lá em 2008 fizemos a Semana do Trader e transmitimos pelo Ustream em tempo real. era tudo meio picotado, assim, meio um borrão, mas já dá para ter uma ideia. Nesse contato com as pessoas a gente vê que muita gente quer o resultado, né, almeja, digamos assim, na bolsa, eu quero ganhar uma grana, eu quero fazer aí 100%, eu quero ter uma vida diferente, né, mas eu não quero passar pelo trabalho ou pela mudança de mindset que é mais importante no trabalho para alcançar isso, eu nem percebo que é necessário isso. Então, para você alcançar algum resultado diferente na sua vida, você vai ter que fazer alguma coisa diferente e de uma maneira geral fazer alguma coisa diferente envolve empreender, né, envolve aprender uma coisa nova, envolve desafiar o que você já tem como crença estabelecida e isso é desconfortável, né, ninguém quer fazer isso, ninguém não é agradável de uma maneira geral fazer isso. Tem pessoas como o Benchimol que transformam isso numa espécie de esporte, né, o próprio processo gera o prazer, o desafio gera o prazer, mas de uma maneira geral, gera muita aflição nas pessoas, então, acho que o primeiro passo para você passar por um processo aí de enriquecimento é você ter consciência que você vai ter que mudar e que você vai ter que fazer aí, né, uma batalha contra você mesmo para mudar suas crenças, para mudar o seu mindset. Música 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 Música